Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aí para o canal de Last Day. Galera, estamos aqui para mais um invasão de vingança, beleza? Coloquei meus itens para duplicar lá na caminhonete. Eles trouxeram aqui para a base alguns, deixaram vários lá no baú. Deixa eu posicionar a moto aqui de uma maneira, fica mais fácil para colocar os itens aqui, beleza? Então, vai ser sucesso. Ai caramba, não dá para eu colocar a moto aqui perto. Tá bom, tá bom, deixa aqui então, beleza? E é o seguinte, tá galera? Eu já estudei aqui a base aqui, não tem nada ali, tem só algumas bancadas. Se vocês quiserem abrir, está tudo no level 1, beleza? Eu vou explodir o C4 aqui. Também dá para você fazer o seguinte, eu vou explodir aqui e explico para vocês, tá? Acredito que já vai explodir um baú aqui junto. Beleza, show de bola. Ela explodiu, já vai vir zumbi. O negócio é o seguinte, eu vou, como eu estou aqui com a Agatha, eu vou deixar ela cuidando dos zumbis menores aqui, enquanto eu faço a eliminação desse daqui, tá? Eu, às vezes, eu esqueço, mano, de colocar comida para o cachorro e ele não me acompanha. No vídeo lá do Pântano mesmo, ele não foi. Eu queria ter... ele ajuda bastante. O meu ainda está tirando pouco dano, né? 10 de dano, mas ajuda muito, tá galera? O negócio é o seguinte, dá para vocês fazer um bugzinho também, tá? É só quebrar esta parede aqui, deixa eu mostrar para vocês. Está vendo aqui onde está o coletor de chuva? Ah não, aqui onde está o... Esqueci o nome desse negócio aqui que faz carne seca. Você quebra esta parede aqui onde está ela, tá? E os zumbis, eles vão ficar paralisados. Porque você vai ter que explodir de qualquer jeito, beleza? Mas só que, para mim, como eu tenho pouco baú, eu não vou fazer isso não, tá? Mas se vocês quiserem, aí está aí como vocês podem estar fazendo, beleza? Então eu vou abrir os baús todos. Dá para abrir todos os baús. Então, olha, eles já deixaram... Eu coloquei lança-granada e eles deixaram as partilheiras lá na minha base, tá galera? O negócio é o seguinte, eu vou levar isso aqui tudo... Deixa eu já colocar esses machados para cá, eu vou usar... É, deixa eu usar eles logo, porque eu ia usar só os machados de fel para não fazer tanto barulho. Mas não tem problema não, porque o barulho que fizer aqui... É... não vai ser aí... Deixa eu abrir logo todos. Não vai ser o suficiente para vir o Big One. Já vai vir mais zumbi, deixa eu fazer a eliminação deles aqui rapidamente. Beleza, já foi feita a eliminação aqui. Então deixa eu abrir todos esses baús aqui. Cadê? Vamos lá, mais uma, beleza. Tem bastante baús até aqui a base, beleza galera? Uma base assim, boa, com itens bons. E que deu para a gente duplicar os itens. Então, sensacional, tá? O negócio é o seguinte, tem espinho ali, então eu não vou morrer para zumbi não. Vou pegar os itens tudo, eu vou morrer... Caramba, vai vir mais, deixa eu fazer a eliminação aqui deles rapidamente. Sucesso, tá? Já fizemos aí a eliminação de todos os zumbis. Já quebramos esse baú, só falta... Só falta mais um baú, só falta mais um. Então, tranquilo. Olha lá, e acabou as machadinhas também. Muito legal, 84 de barulho. E é o seguinte, agora eu vou pegar todos os itens duplicados aqui, ó. Meu biscoito também duplicou. Eu vou pegar os itens tudo que duplicou. Eu coloquei em Scar, um lança-granadas. Mano, muito legal, muito legal, mano. Esse bug... Ah, minha mina aqui, aproveitem, tá galera? Enquanto dá para fazer esse bug aí, tá? Deixa eu colocar esses itens aqui, que eu acho que eu não vou levar eles não. Deixa eu ir. Vou colocar alguns já lá na moto. Ó, 20 carteiras roxas, suave, tá galera? Eu tinha colocado 10. Então, já duplicou aí 20 carteiras. Esse aqui também eu vou levar, pera aí. Já estou morrendo de sede. Ó, minhas baterias aqui. Eu vou pegar todos os... Ó, minha Scar. Sucesso, tá galera? Sucesso mesmo. Eu vou pegar os itens que duplicou primeiro para colocar... Ó, outro lança-granada. Mano do céu, muito show de bola lá, galera. Nossa, mano. Muito legal, muito legal. Tá, então deixa isso daqui. E eu vou morrer aqui na invasão. Vou levar já alguns itens. E voltar aqui e pegar mais itens, né galera? Eu trouxe até um C4 a mais, ó. Mano, eu vou colocar arma agora para duplicar, tá galera? Eu estava moscando, não estava colocando arma para duplicar. Eu coloquei um lança-granadas e uma Scar. Ó lá, já duplicou. Muito legal mesmo. Vou colocar bastante lança-granadas. E é o seguinte... Deixa eu ser 4 aqui. Então é isso. Pera aí, eu estou precisando mais capaz... Mano, e olha a mina, velho. Nossa. É o seguinte, deixa eu morrer aqui na invasão. Beleza, tranquilo. E agora eu vou voltar lá para a base para guardar os itens e voltar para aqui para pegar o restante dos itens, tá galera? Beleza, já estou aqui na base. E é o seguinte, deixa eu pegar já os itens aqui na minha moto. Beleza? Eu vou mostrar para vocês ali os itens que ficaram aqui na minha base. Eu vou colocar mais coisas naqueles baúes. Eles sempre estão levando minhas carteiras roxas. E as granadas, eles não deixam para trás não. Se a base grande dá problema, mas não tem problema. É, aqui ó. Beleza, já duplicou. Deixa eu colocar para cá. Beleza. E ficou a ser vistas lá, né galera? Vocês viram? Deixa eu colocar aqui então. Nossa, mano. Olha os itens que ficou aqui, tá galera? Então, show de bola. Então, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou voltar na base. Eu vou pegar o restante dos itens, tá? Deixa eu pegar aqui a minha moto. 37 dias aí de invasão. Sucesso. Vamos lá. E galera, a base ela está aqui. Não sumiu, beleza? Sucesso. Eu vou colocar aqui já dirigindo. Eu vou deixar um recadinho para vocês, tá galera? Meus canais parceiros aí. Link na descrição do vídeo. Vai lá, é, Twister Games 2019. Ativa o Games. Tem o gringo também. Vai lá no canal, no vídeo deles lá. E coloca lá. Vim pelo Dark Tutorial, tá galera? Para eles verem aí o salve que eu estou dando para eles, tá bom? Vamos aí terminar de invadir a base. Galera, e é o seguinte, hein? Eu acho que vai dar para a gente levar tudo aí desta base. Todos os itens importantes a gente vai conseguir. Deixa eu já pegar lá logo o meu corpo. Os itens que estão lá. Essas bancadas aqui também. As que estão aqui fora não são importantes. Espera aí, beleza? Deixa eu colocar aqui. Tá, vai tudo para lá. Porque às vezes dá uma travada quando pega esses negócios aí. Tá, show de bola. Vou colocar para cá. Mano, muito legal. Muito legal mesmo. E eu já vou colocar alguns itens ali na moto. Deixa eu já encher aqui. Não tem nada dessa muralha aqui não, tá galera? Eu abri aqui essa base toda. Só tem baú aqui mesmo. Nem adianta vocês que... Esses itens não estão interessantes. Eu devia ter colocado tudo em um baú só, né? Vou ficar abrindo aqui esses baús. Então eu vou pegar esse aqui de volta. Beleza? Deixa essas coisas aí por enquanto. Ó, tem cartão vermelho. Tudo, mas eu vou dar prioridade lá para os itens essenciais, né? Essa pedra aqui também... Mano, eu estou precisando bastante dela. Aí cadê os nossos itens de duplicação? Eu não levei todos. Caramba, tem bastante pedra ali, mano. Sucesso. Ah, está aqui no meu inventário, né, galera? Ô, bicho burro. Deixa eu pegar aqui também já essas coisas. E vamos encher lá o inventário da moto, mano. Tem muita coisa. Acho que não vai dar para a gente levar mesmo não, viu? Se desse para morrer mais de uma vez... Nossa, eu sou tanto de bateria, mano. Tanto de bateria. Já vocês viram que ficaram lá as minas, os biscoitos. Deixa eu ver aqui. C4. Eu trouxe um C4 a mais, mano. Não era para ter trazido esse C4. Mas eu não sabia como que era a base, tá, galera? Eu vim aqui no escuro, então... Eu já trouxe aquele kit tipo padrão, né? Dois C4s. Deixa eu levar esse aqui de volta. Mano, por enquanto eu vou deixar assim. Por enquanto tem 50 molas ali. Precisa atenção nos itens. Torreta. Não estou precisando desses itens de torreta, não. Em pedra, essas coisas. Bauxita. Vem para cá por enquanto. O negócio é o seguinte. Deixa eu pegar esses itens aqui. Qualquer coisa eu vou descartando eles aí no decorrer dos outros baús, né? Essa aqui eu vou comer. Vou comer tudo, tudo, tudo. Não estou mais com fome. Beleza. Vou levar esse aqui. Caramba, mano. Tá. Vamos lá. Essas machadinhas de ferro também eu vou levar. Não vou deixar para trás, não. A tinha, esses bagulho. Vou pegar aqui. Esse barato também. Isso aqui é itens de farm. Barra de ouro eu estou com um monte lá na base. Então não vou precisar. Beleza. Aqui já vou pegar. Carvalho. Um bilhete vermelho. Eu não vou trocar um bilhete vermelho por... É, vai. Eu não gosto disso daqui. Corda. Corda a gente pega bastante farmando. Celular. Essas coisas aqui eu não vou levar. Tá, galera? Pelos itens que eu tenho aqui eu acho que não é tão viável assim. Beleza. Esse aqui para a gente fazer atadura cor. Eu estou com um monte lá também. Aqui é o importante agora. Eu vou fazer a troca de alguns itens aqui. Deixa eu ver aqui. Pilha. Eu estou com um monte de pilha. Um bilhete vermelho. Vou levar um bilhete vermelho. E o racha cuca. Deixa eu ver se eu... Eu acho que eu vou levar no lugar disso daqui, tá? Que eu estou com bastante lá na base também. E outra dessa placa de trânsito. Deixa eu ver aqui. Eu vou levar no... Eu vou levar no lugar dessas peças de torreta. Porque só dá para fazer negócio de torreta. E eu não quero fazer. Pá, também é facinho de fazer. Então é isso, tá, galera? 50 molas. Hum... Essa chave inglesa eu estou com um monte de molas também lá na base. Que eu consegui aí. E é isso, tá, galera? Os itens que a gente pegou aqui nessa invasão. Os outros baús aí estão todos vazios. Para lembrar que esse aço. Esse negócio aqui foi o que eu deixei no baú de isca, tá, galera? Não vem na base. Alguns itens aí não vem na base, tá, galera? Aí, show de bola. Então fechamos aí o conteúdo, tá? Pegamos todos os itens aí necessários. Não cabe mais nada. Não tem nada aqui também. Não tem mais nada para a gente estar fazendo aqui nessa invasão. Beleza? Eu vou lá na base aqui agora para mostrar para vocês os itens todos que duplicaram, tá? Então vamos lá. Deixa eu pegar a notinha aqui e vamos embora dessa base aqui. Beleza? Então vamos lá. E, galera, é o negócio seguinte. Se você assistiu o vídeo até aqui, deixe aí seu comentário no vídeo, tá? Deixe um salve. Salve, Bullet. Para o YouTube entender que você está gostando do conteúdo. E deixe aí também a sua avaliação no vídeo, tá? Que é muito importante aí para ajudar aí no crescimento do canal, tá? E se inscreva aí, tá, galera? Marca as notificações. Compartilha aí com um amigo que gosta muito aí desse jogo que nem eu, tá? Então vamos lá. Beleza? Já estamos aqui na base. Eu coloquei os itens aqui na moto, né? Então deixou trazer tudo para cá de novo. Eu vou fazer a separação ali de itens para vocês. Para vocês verem os itens aí que duplicaram, beleza? E os itens eu coloquei tudo aqui na caixa do pântano. Tive que tirar minha caixa infectada, mas pelo menos aí eu ganhei a do pântano. Então é o negócio seguinte. Eu vou colocar esses itens para cá. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Opa, esse aqui fica. Esse aqui fica, tá? Os itens que a gente pegou na invasão. E eu vou mostrar aí para vocês os itens. Mano, muito legal, galera. Estou com um monte de partilheira, mano. Estou com um monte. As granadas eu coloquei 20. Eu coloco pouca coisa. Pouca coisa, tá, galera? Olha lá. Então as minas aqui duplicaram. Beleza? Show de bola. As C4, C4 não, as granadas também duplicaram. Aqui, beleza? Show de bola, mano. Muito legal. Aqui, deixa eu ajeitar tudo bonitinho aqui, tá? Aqui também duplicou. Eu não lembro quantas que eu coloquei. Eu coloquei... Eu não lembro quantas eu coloquei. Beleza? Aqui e as carteiras roxas. Então deixa eu tirar um print aqui para vocês. Bem legal. Tá? Então, deixa eu tirar um print aqui. Então esses foram os itens aí. Ah não, tem as armas também. Pera aí. As armas, tá, galera? Por isso que eu estou achando que está faltando pouca coisa. Que estava faltando alguma coisa. E a minha outra... Esse cara, ela está aqui. Então deixa eu tirar aqui. Eu vou colocar só os itens que duplicaram. Deixa eu tirar esses itens daqui do inventário. Tá? Então foram esses os itens aí que duplicaram. Tá, galera? Muito legal. Tá? Agora sim. Vale o print. Foi esse que eu coloquei lá. A caminhonete lá estava bem assim. Beleza? Show de bola. Sucesso, tá, galera? Então, mano. Se inscreva aí no canal, tá? Para dar aquela fúrgita descida aí. Deixe seu comentário aí. O que vocês acharam do vídeo, tá, galera? Olha aqui a nova plantação aqui do ATV, mano. O milho. Muito legal mesmo, tá, galera? Essa é o que a gente está comendo. E eu já montei aqui a nova bancada, tá? Mas só que eu ainda não... Eu ainda não fiz... Eu fiz... Só dá para fazer isso daqui, ó. É o tempero, né? Eu ainda não sei muito bem para que serve esse tempero aqui. E onde estava o meu ATV aqui? Eu deixei um espaço bem aberto aqui para fazer a nova decoração aí, né? Vou dar evoluída aqui na base ali. Já tem uns carvalhos ali fazendo, tá? Então, é isso, tá, galera? Espera aí no próximo vídeo. Deixe seu comentário aí, tá? Compartilhe com um amigo. E tamo junto. Eu te agradeço por ter assistido até aqui. Falou!